No envenencimento, na semblante, na afeição, na oração, no segurado, no bicho roubado, será que a poesia está, será que a poesia está no, na flor, no desabrochar do amor, no bicho do noitênio, no capixaba, realizar, será que a poesia está na criança, na mulher, no lirismo, na menaca, no romantismo, e na sexta são, será que o poema pode ser, o poema pode ser cheio, louco, barroco, acético, erótico, espiritual, Tenso, extenso, monumental, sim, o poema pode ser pornográfico, fotográfico, coreográfico, reproduzado, sintetizado, manipulado, visionário, pervertido, parido, épico, satírico, humorístico, polêmico, polêmico, político, e como não efêmero, a poesia vem da expiação, do dom, da concepção, da expiação, da mente, da víscera, do coração, a dor, mas não, porque não, a dor, a dor, pode ser dor de porra, da dor, o corpo, o cotidiano, da solidão, a poesia, a poesia, a poesia vem do fêmea, do sonho, do jogo, do jarro, da história, da memória, e você, de você, como é a poesia, como é a poesia acadêmica, vitológica, morfológica, e você está dopo.